Eu sou a Ana. Eu sou o Ricardo. E juntos somos a RC Recitagem Criativa. Então, quando é que começou tudo? Através de um curso que eu estava fazendo em Piratininga de Educador Coach. E eu estava com esse sonho de empreender. Minha mente se abriu e um dia, ao chegar na minha casa, eu encontrei quem? O meu marido empreendendo dentro de nossa própria garagem. Ele começou a produzir peças através de canos de PVC e aí juntos resolvemos vender os nossos sonhos. E hoje, graças a Deus, pessoas têm os seus ambientes organizados e alegres por conta das nossas artes em PVC. Atualmente, eu cuido da área comercial, da área da logística e da área administrativa. E Ricardo, ele fica com a criação e o desenvolvimento das peças e dos projetos dos nossos clientes. Bom, e muitas pessoas devem perguntar, o que é difícil de empreender juntos? Bom, no nosso caso, eu posso dizer com sinceridade que não há momentos difíceis, porque a gente se entende tão bem que as coisas fluem de uma forma natural e tranquila, fazendo até mesmo com que a produção seja de uma forma melhor e tudo corre bem até aí. Uma dica que a gente pode passar para pessoas que empreendem é justamente isso, ter uma sintonia e saber dividir os momentos para que o momento organizacional da empresa não venha interferir no momento familiar. Ou seja, é necessário que se saiba dividir o momento família do momento de trabalho, para que então só assim obtenha sucesso com uma empresa ou com um empreendimento, caso alguém venha e tenha interesse em empreender como nós. Posso dizer que a nossa empresa, apesar de nova, está se desenvolvendo, está sendo reconhecida e eu acredito que tanto eu quanto a Ana ficaremos muito felizes se esse sonho nosso vier se tornar uma realidade. Tá bom, pessoal? Então empreenda mesmo, investa nisso que vale muito a pena. Então, amor, vamos dar algumas dicas para os casais empreendedores que querem fazer a mesma coisa que nós? Então, comprometimento é a primeira delas. Eu acho que uma dica também muito importante é o respeito, né? A sinergia que tem que tá bem entre o casal. Lembrei, cumplicidade, eu acho importante. A escuta, seriedade e a empatia. E a espetava? E a espetava? A espetava ilimente? Mas ela dicha dica para que seas restaurant eidas.